Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês os produtinhos de higiene que a minha bebê tem, tá? São coisas bem básicas, gente, bem básicas mesmo e 95% de tudo que tá aqui ela ganhou, tá? E vou mostrar pra vocês, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa bastante like no vídeo pra me ajudar E vem ver o que que ela tem de produtinhos de higiene Bom gente, antes de mostrar, eu vou mostrar pra vocês o barrigão, estamos hoje com 35 semanas, tá? Eu estou à espera da Alicia, olha como que tá essa barriga, olha lá no espelho, gente E agora sim, vamos ver o que que ela tem de produtinhos de higiene Bom gente, pra vocês verem como que é o básico mesmo, coube tudo em cima da cômoda dela, tá? E eu vou começar mostrando pra vocês por aqui que são as fraldas, tá? Gente, eu fiz um chá de bebê bem simples, tá? Porque eu não tinha nada ainda de produtos de higiene e eu ganhei algumas dessas coisas, a maioria das coisas, tá? E então por isso que ela não tem muita coisa Eu queria muito sim fazer um estoque bem grande de fralda, porque eu sempre fiz isso com os meus dois outros filhos, tá? Mas dessa vez não foi possível, mas graças a Deus, pra começar ela tem as fraldas Então vamos começar, gente, por aqui, tá? Eu acabei invertendo as ordens aqui, agora que eu percebi Mas vamos começar pelo M, tá? Então eu tenho, ó, fralda dessa marca aqui Gente, é muito importante, né? A gente usar todas as marquinhas pra ver se o bebê vai ter alergia, tá? Ó, então tem essa daqui Que é M com 18 fraldas Eu nunca usei essa marca com os meus outros filhos, tá? Então eu vou experimentar, tá bom? Também tem essa daqui do esmilinguido Eu já usei com o meu filho, o Davi Essa daqui é o tamanho M e tem 20 fraldas E aqui tem dois pacotão, gente Desse daqui, ó Personalidade Ultrasec, ó Baby, ó Essa vem 40 fraldas no tamanho M Eu tenho dois pacotes dessa daqui, tá? E tenho essa daqui da Huggies M, tá? Com 18 fraldas, tá? Essas daqui eu ganhei no meu chá de bebê E por aqui vamos partir pro M, tá? Pro P, desculpa Ah, e deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Ela tem esse pacote aqui, gente, ó De extra G que eu ganhei Então eu coloquei fita, tá? E vou guardar assim Então eu não sei quantas fraldas tem aqui, tá, gente? Mas tem metade do pacote Então vamos passar pra fralda P Tem um pacotinho desse daqui, ó Com 20 unidades, tá, gente? Do tamanho P Vou colocar aqui do lado Tem um pacote dessa Baby Sec aqui Com 20 unidades, tá? No tamanho P Já usei essa fralda Essa fralda é muito boa E temos aqui, gente, ó Esse pacote aqui Que eu ganhei ele, tá? Aberto já É o tamanho P Eu não sei quantas fraldas que tem aqui Mas tem bastante fralda Mas ele tá lacradinho Eu acho que tá praticamente cheio, gente, ó Tá? Tá lacradinho Da Baby Sec Também E aqui, ó Temos dois pacotes desse daqui Vai ser a primeira vez que eu vou utilizar essa fralda, gente Da Turma da Mônica, tá? Esse daqui Com 30 fraldas E esse daqui Com 44 fraldas, tá? E do lado de cá Ah! Temos esse daqui também, gente, ó Esse daqui RN RN não P Eu também nunca Usei essa fralda Queria muito, muito experimentar, tá? Ela é Personal Baby Premium Protect Ó Então eu vou testar Depois eu conto pra vocês Esse pacotão aqui Tamanho P Com 46 unidades, tá? Esse daqui, gente E Eu não me recordo se é esse Com 30 fraldas Ou se é esse Com 44 fraldas Ela ganhou, tá, gente? É De uma pessoa muito querida Que falou que queria me ajudar Comprar fraldas Então ela Ganhou, tá? É Aqui É o RN Tá, gente? Tem bem pouquinho Tem essa sacolinha aqui, ó Tá bem lacradinha, tá? Eu não sei quantas fraldas tem aqui Mas é RN Ela também ganhou, gente Essa Esse outro pacotinho Que também tá abertinho Ou não tá aberto? Não, gente Não, tá aberto sim, ó Tá com fita aqui Mas ele tá praticamente cheio, tá? É da Pompom Eu não sei quantas fraldas tem aqui Que eu não tô dando pra me ver Ah, vem 18 Deve ter umas 16 Mais ou menos, sei lá Tá bem cheinho, tá, gente? E também temos esse outro pacotinho aqui de RN, ó Com 20 fraldas Tá? Eu não quis investir muito no RN Uma Que Que eu falei pra vocês Foi tudo ganhado E outra Que É Talvez ela seja um bebê grande Então depois, se casa A gente precisar A gente compra Então por isso que só tem isso daqui de RN Tá, gente? Mas então essas são as fraldas Que ela tem E vamos Aqui pros lencinhos Umedecido Tá? Ó Vamos começar Aqui Esse daqui, gente É um lencinho umedecido De recém-nascido Queria muito Muito, muito, muito testar E eu ganhei ele, ó Então Vai ser o lencinho Que eu vou levar Pra maternidade Porque ele é Próprio pra usar Em recém-nascido Tá, gente? Ele não tem cheiro Ele é livre De parabéns Tá? De álcool Tá bom? Então eu vou fazer o teste Depois eu falo pra vocês Vai acabar caindo E aqui, gente Ela ganhou junto com o kit Veio esse lencinho umedecido Da mamãe bebê Eu acho que eu nunca usei também, gente Vai ser a primeira vez Tá? E temos aqui, gente Depois desse daqui Eu vou começar a usar Esses daqui, ó Da turma da Mônica Tá, ó Esse é sem álcool E sem parabéns também E desse daqui Eu tenho um Dois, três, quatro, cinco, seis Eu achei na farmácia, gente Eu paguei R$2,99 Por isso que eu comprei Seis pacotinhos, ó Desse daqui Da turma da Mônica E depois vem Os outros Lencinhos umedecidos Que são Maiores Esse com 50 Esse com 100 Esse também aqui Com 100 Já usei todo Não, esse vem 140, gente E esse daqui Com 100 Já usei todos Esses daqui Já No meu filho, tá? De novidade Vai ser o da turma da Mônica E esse daqui pra mim E esse daqui também Que eu acho que eu nunca utilizei, gente Passando pra cá Ela tem, ó Esse kitzinho aqui De sabonete líquido E loção hidratante, tá? É sabonete líquido, gente Da cabeça aos pés E loção hidratante Tá, ó Nunca tinha visto E é muito, muito cheiroso Eu amei, gente O cheirinho E também tem esse daqui, ó Que é shampoo e condicionador Tá, gente? Olha Vale super a pena Vocês sentirem o cheiro Desse Shampoo e condicionador Aqui Da Colônia Também Eu vou comprar a Colônia Pra ela depois Porque é muito cheiroso, gente E vende no supermercado E é um valor Super, super Acessível Tá? Comprei também, gente Esse pacote De algodão quadrado, ó Que é pra Nos primeiros dias Eu vou limpar O bumbumzinho dela, tá? Com Esse algodão quadrado Aqui, tá? Ele é próprio Pra limpar o bebê Tá? Então eu vou utilizar O algodão E quando for sair assim Que nem pra maternidade Eu vou levar Esse lenço umedecido aqui Tá? Aqui também Ela tem, gente, ó Esse sabonete líquido Da cabeça aos pés Gente, já usei Muito shampoo e condicionador Dessa marca No meu filho E eu simplesmente amei Porque é muito, muito cheiroso E é sem lágrimas E é muito gostoso O sabonete líquido Vai ser a primeira vez Que eu vou usar E ela também tem Esse sabonete líquido aqui, ó Da Johnson's Hora do sono Aqui ela tem O álcool 70 Aqui, gente Eu comprei Esse cotonete aqui, ó É De bebezinho De RN, tá? Ele é totalmente Diferente, gente, ó Ele é pra Limpar o umbigo Ouvido Narizinho, tá? E ele é diferente Assim, por quê, gente? Porque ele protege E entra Só um pedacinho Do cotonete O suficiente Pra poder limpar O ouvidinho do bebê Ou o narizinho, né? Principalmente Para as mamães De primeira viagem Tá? É muito bom Porque Às vezes É perigoso Entrar um pouquinho a mais, né? No narizinho do bebê Ou no ouvidinho E acabar masticando Então, esse daqui, ó É muito bom E também Ela tem O cotonete Tá? Desses normal Aqui Tá bom, ó E Pra cá, gente Ela tem Esse jogo De mamadeira Aqui, tá? Gente Eu não vou oferecer Mamadeira No começo Nunca Sim No comecinho Eu a mamento, tá? A gente não sabe Como que vai ser, né? Mas Por que que eu comprei? Aqui tá o valor dela Duzentos e quarenta e nove E Eu paguei Cento e oitenta É usado, gente Mas tá novinho Porque A filha da moça Não usou Então tá novinha Novinha, novinha, novinha Vem os três tamanhos De mamadeira aqui Ó Vem os três tamanhos, gente E tá novinha Foi lavado Só porque ela Tentou dar Mas não conseguiu, ó Então Tem os três tamanhos Por que que eu comprei? O meu filho Em quatro meses Eu não tinha mais leite E aí a gente precisou Ir atrás de mamadeira E como Tava super barato Eu aproveitei Tá? A promoção Pra deixar aqui Mas eu vou amamentar Tá, gente? Então é se caso Houver necessidade Tá? E aqui Ela ganhou, gente Os produtinhos Da mamãe bebê Esse kit aqui Aí, gente É muito cheiroso Ó Água de colônia Sabonete líquido E o hidratante Tá, ó Então tem esses daqui Aí ela tem esse cortadorzinho De unha aqui Que ela ganhou É azul Mas pra mim Não tem problema nenhum Tá? Também tem Essas duas pomadas Aqui, ó Baby Magic Me falaram que é muito bom Ela ganhou Essas pomadas Gente Melhor sabonete Da Pompom É o rosa Eu comprava O rosinha Pra dar banho No meu filho Porque ele é muito Muito, muito cheiroso Então ela tem um sabonetinho Desse E chupeta Gente Sim Vou oferecer chupeta Pro meu bebê Tá? Porque minha filha mais velha Não pegou E eu não insisti Em outros tipos de chupeta Eu era muito novinha E ela me deu muito trabalho Mas muito trabalho mesmo E com o meu filho Eu já ofereci a chupeta Logo de cara Ele já pegou E foi totalmente diferente Gente Bem tranquilo Então sim Eu vou oferecer chupeta Tá? É Essas duas aqui Ela ganhou Aí gente Eu não vou conseguir abrir Mas é chupetinha De recém-nascido Porque aí Eu vou oferecer Se ela não pegar uma Eu vou tentar com outra sim Essa daqui também Ela ganhou Tá gente? Depois eu vou fazer A higienização certinha Ó Essa daqui também Ela ganhou Veio dentro dessa caixinha Ó É de recém-nascido Também E essa chupeta aqui Ó Eu comprei ela Tá ó Ela também É de recém-nascido De 0 a 1 Ó Então gente Esse é o kit higiene Higiene Da minha bebê Tá? Bem simples Mesmo 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 Mas Tem o suficiente Né? E o que ela vai usar O que tá faltando aqui Gente O pentinho de cabelo Tá? Pentinho e escovinha Que a minha tia Falou que vai me dar Então por isso que vocês Não estão vendo aqui Tá? Porque Eu tô esperando ela me trazer Por isso que eu não comprei Tá? Mas basicamente É isso Eu acho que é suficiente Pra começar E depois conforme ela for precisando De alguma coisa A gente vai acrescentando E o vídeo foi esse Gente Espero que vocês tenham gostado Conta aí pra mim Se eu tô esquecendo De alguma coisa Se alguma coisa É Que vai ser muito necessário Que às vezes eu esqueci De Comprar Né? Por mais que é Sou Mamãe De terceira viagem A gente acaba Esquecendo alguma coisa Acaba passando Que eu não mostrei Pra vocês Que nem termômetro Já tem Porque tem as outras Crianças, né? Mas enfim Se cachê Faltando alguma coisa Deixa aqui embaixo Pra mim E conta pra mim Como que é o kit higiene Do seu bebê Tá? Se você gosta De fazer um estoquezinho Se você não gosta De fazer Tá bom? Um beijão Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau